Que combinação alucinante! Que trocação potente! Anota a placa do caminhão! Lucas Campos, tô bom! Sou personal trainer, sou lutador profissional de MMA e, claro, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida aí, minha filha, minha esposa, né? Sou marido, sou pai. Jair Sonsuistena recebeu o golpe de luta que vai terminar! É vinte luta! Lucas, não tem um contra-dope, é o bom golpe de luta. O golpe de esquerda vai terminar, vai terminar! Vinte luta! O que eu quero é dar um futuro melhor pra minha família, né? Fazendo o que eu amo, mas o que eu sei é que eu vou brilhar, que eu sou iluminado, que eu sou abençoado por Deus. Então eu comecei treinando o Karatê, né? Com meu pai, ele já era meu sensei desde pequenininho, então ele era ali minha referência ali, ele era um herói ali pra mim, eu sempre me inspirei muito nele. E a partir do Karatê fui me formando, fui ganhando muitos títulos, mais de 38 títulos de Karatê, fui migrando para o Kickboxing, Muay Thai, fiz lutas de trocação, né? Na qual eu nunca perdi, parti para o Jiu Jitsu, porque eu tava afim de algo, sabe, maior, que era o MMA, e fiz minha estreia no MMA após isso, né? Conheci muitas modalidades, desde o Taekwondo, Judô, conheci bastante modalidades, mas resumindo assim, a minha vida desde o berço é dentro do tatame. Principalmente o Karatê Kyokushin, que é a minha base, a minha raiz, é o que eu carrego na ponta da luva ali também. Bom, se falando de evolução, os fatores principais aí, nesses últimos tempos, eu acho que foi o meu mental, né, minha mentalidade. Hoje eu tenho uma mente de campeão, blindada, eu faço o que eu quero na luta, né, eu sempre estive pronto, sempre estive preparado, sempre estive treinado, mas faltava alguma coisa. Graças à minha nova equipe, aos meus novos treinadores, né, o Magno e o Vina, eles são bastante a rocha dessa direção, das nossas estratégias, do que vamos fazer na luta. Então eu acho que é um fator bem importante aí na minha evolução, foi essa questão de jogo, sabe? Confiar, confiar no seu sonho, acreditar e ter fé, porque tudo é possível aquele que crê. É isso que eu carrego comigo e é isso que aconteceu na minha vida. Essa pergunta eu já respondo aqui, ó, do jeito que eu tô. O atleta, profissional de MMA, demanda muito, muito, muito sacrifício, muita dedicação. Eu vou dar um exemplo só pra responder essa pergunta aí que me fizeram. Hoje eu dei aula, treinei, e no meu horário de almoço, aqui em casa, uma aluna das 3 horas da tarde desmarcou. Era o horário que eu poderia estar descansando. Aí eu fui aqui, 5, 10 km, o que dá. E ainda tem um morrão pra terminar aqui de subida. Então é isso, se você quer, você tem que pagar o preço. O que eu vi de diferencial no Lucas foi, assim, a força de vontade dele e a persistência. Porque eu trabalho já há mais de 15 anos com as artes marciais, propriamente dito, com o Lucas há um ano. E já passamos diversas situações, adversas inclusive, mas o Lucas nunca reclamou no treino, nunca questionou. Já treinou e já lutou lesionado. Isso aí ninguém sabe, a gente não precisa ficar comentando. Mas mesmo assim, ele sempre esteve ali presente, sempre esteve muito ouvinte. Então o Lucas aí é um atleta sensacional, um atleta de altíssimo nível, muito bom. O Lucas, eu comecei a trabalhar com ele, a treinar ele em 2022, no começo do ano passado. O Lucas me procurou, explicou toda a situação, como é que ele estava naquela época atual, sobre a questão do cartel dele, de luta. E se eu poderia treinar ele na parte pé, que eu sou o treinador dele, os strikers dele, a parte de Muay Thai, de boxe dele, é eu quem trabalho. Então a gente começou a iniciar esse trabalho em 2022. Quando eu recebi o convite para lutar no Jungle Fight a primeira vez, faz muito tempo, né? Inclusive a gente está aqui numa área da cidade, onde teve o telão na época. E, pô, a galera assistiu, vibrou. Eu nocauteei o Marcelo Duarte, que foi nas 70 quilos de volta na minha categoria. A luta acabou no primeiro round, né? Mão muito pesada, o chute, o cara sentiu, caiu. Foi uma luta que, meu, alavancou demais a minha carreira, a minha visibilidade aqui na cidade. Os senhores são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem a luva se quiser. Boa sorte, senhores! Segunda luta da noite. Categoria peso leve, 70 quilos. Abrimos os trabalhos com o peso pena. E vamos agora com o Lucas Campos Togum e Marcelo Duarte. Agora é para valer início de luta. Mais um combate para você ligado no canal de todos os esportes com as luvas com detalhes na cor azul, o calção azul, o Lucas Campos Togum, com a luva preta, aliás, com as luvas pretas e azuis, e com o calção preto e branco, o Marcelo Duarte, que já tenta ali prensar o Lucas Campos Togum na grade, já faz o trabalho de esgrima ali, ó. Esgrima no braço esquerdo, já tenta colocar para baixo, olha só como ele vai fazendo a movimentação, e vai se livrando ali o Lucas Campos Togum da tentativa de pressão. Marcelo Duarte, que é especialista no MMA, mas nesse início de luta, o Romão vai tentando colocar a luta no chão a qualquer custo. É, ficou clara que a estratégia dele é exatamente essa, evitar a trocação, já que seu adversário, o Lucas Campos, é oriundo do Karate Kiyokushin. Então, para que dar mole para o azar, né, Ivan? É, Karate Kiyokushin, o cara é muito bom na luta em pé, o Lucas Campos Togum, só que até agora não teve tempo de trabalhar. Não sabe ainda o que é mandar na luta, por enquanto fica toda no domínio do seu aniversário, Marcelo Duarte, que continua o trabalho de pressionar. Mas aí não ia dar em nada, Flávio Amendra paralisou o combate, reiniciada a luta. E de novo, ó, na luta em pé, boa combinação! Que combinação alucinante! Que trocação potente! Anota a placa do caminhão! Lucas Campos Togum! Lucas Campos Togum! Impressionante o nocaute do menino Lucas! De apenas 21 anos, ele esperou. Só teve a chance. Uma. Não desperdiçou. Um chute conectado e uma trocação, combinação. Romain Laurito! Mais um nocaute da Soler. O chute que pegou na costela já doeu barbaridade. Esse cruzadão de esquerda entrou e entrou limpo. Ali ele já estava desligado e meio ali em pé ainda. Mas era questão de tempo, Romain. Vitória fácil do Lucas Campos Togum. Falando da luta do Jameson Cisterna, né? A gente sabia um pouco do estilo dele, agressivo. A gente traçou uma estratégia especialmente pra ele. E é aquilo. Luta é jogo. A gente jogou, né? Ele veio brigar e eu joguei. Eu lutei com ele. E aí um fato que marcou foi a estreia dele na categoria dos 70 quilos. Um nocautaço muito rápido. Aí no primeiro minuto de luta. E foi um dos nocautos mais rápidos aí da história do Jungle Fight. Foi 17, 18 segundos e ele caiu. Beijou a lona lá. A gente colocou a mão dura nele. E foi vitória. Chegou a hora. Vamos para a segunda luta da noite. Aí a Renata, nossa ring girl oficial do Jungle Fight, mostrando que vamos para o primeiro round. Luta e limpo. Toque as lua se quiserem. Olha os seus cornes. Vamos com o Lucas Campos contra a Jaimesson Cisterna. Vamos com uma grande luta de MMA a partir de agora. Aí no detalhe pra você o Lucas Campos. Do outro lado, Jaimesson Cisterna. Cisterna com calção cinza. Corner verde. O Lucas, corner amarelo. Shots preto. E a luta já começa com tudo. Jaimesson Cisterna recebeu o golpe do Lucas. É fim de luta. Lucas meteu o contra-golpe. Apenas 18 segundos. 18 segundos para o Lucas Campos vencer o combate. Conquistar um nocautasso aqui em São Paulo. O Jaimesson Cisterna foi pra cima. Foi a fim de acabar com a luta. Mas acabou tomando o contra-golpe. E o Lucas Campos vence com um nocautasso. É, deu pra ver que o Lucas ali tava controlando um pouco na distância. E o Jaimesson indo pra cima com tudo. Mas aí o Lucas pegou no contra-golpe ali. Eu acho que foi um indireto. Na ponta do peixe. Aí já veio. Não tem que ir mais. Mão por cima. O Jaimesson Cisterna veio pra matar ou pra morrer. Mas hoje não foi o dia dele. Encontrou um golpe sensacional de esquerda do Lucas e foi ao chão. É, o Lucas que já... Ele veio na categoria de cima, né? Ele desceu pra 70 agora. Ele lutava de 7'7. Então mostrou também que ele estava bem ótimo. Está ótimo com essa categoria também. Está com a mão pesada. Um dos nocautes mais rápidos da história do Jungle Fight. Meus amigos, que nocaute sensacional desse cara aí. Lucas Campos. E depois, né? Eu enfrentei aí o Maílson lá do norte. Um atleta muito duro. Queixo duro demais. O cara também era nocauteador de primeiro round. Batia em todo mundo. Derrubava todo mundo no primeiro round. Ninguém nunca passou o primeiro round com ele. Falei, pô, comigo também ninguém passou o primeiro round. Vamos ver o que vai dar. E aí, estratégia, estratégia. Deu tudo certo. O cara é duro, né? Mas a gente derrubou ele aí no finalzinho do primeiro round. A gente se manteve aí nocauteador de primeiro round. Mais uma vitória aí. Olho no olho. Está valendo pra você que é fã de MMA. Maílson Rodrigues. Corneira Amarelo. Lucas Campos. Cornevede. Está valendo é o gol. Menevente. Que moel, Ottoni? É, você vê que o Lucas ali é canhoto, né? Então a base fica espelhada e o oponente dele é destro. E o Lucas metindo a distância ali. Mais um Maílson. Vindo ganhando o centro do octógono, né? Olha só a trocação entre os dois ali, hein? Franca. Três rádios de cinco minutos. Ou até adorando o estoque este combate. Olha só a luta pro chão ali. O Lucas. Inverteu bem o marcha ali. O Lucas conseguiu que dá mais o marcha. Inverteu ali. Galera acompanhando a nossa transmissão. Você na torcida. É um jungle fight ao vivo. E aí eles ficam numa posição ali. Onde pinta uma bronca do outro Douglas Aris ali. Pra cima do Maílson. Eles voltam para a posição de trocação. Olha o chute do Lucas. Passa no vazio. É, chute alto do Lucas. Ele tem uma base bem aberta. Parece um pouco o Karate, né? Você vê que ele... Estão trabalhando chutes bem fortes na linha da cintura. Um minuto e meio. Completamos o primeiro round. Olha o pisão frontal. Inculta a distância o Lucas. Golpe na linha da cintura. Vamos completando. Dois minutos. Desse combate. Luta bem intensa, hein, Kemuel? Bem intensa. O Lucas já está ali buscando o pescoço, né? Agora um pouco da ajoelhada. Grande luta pra você que se liga com a gente ao vivo. As emoções do MMA pra você. Olha só. Vem pra cima o Lucas. Bota o Maílson com as costas na grade. E pega o chute do Lucas. Se movimenta o Maílson. O Lucas vem pra cima. Vai pra casa. Trocação franca. Que luta sensacional pra você que se liga com a gente. Isso é jingle forte. Bota a luta pro chão. Agora o Maílson caiu na meia-guarda, Kemuel. É, ele caiu ali na meia-guarda. Se ele souber trabalhar, pode contar muitos pontos importantes para ele. Dois e quinze. No relógio. Vai pra cima. Vai pra cima. Bota a pressão o Maílson. Vem trabalhando no ground and pound agora. É, o Lucas tá tentando empurrar ele, né? E ele tentar repor a guarda, mas o Maílson tá bem estabilizado. Então, ele vai tentar usar grade, girar pra perna, girar pra um leg lock. Vai tirar um ponto. Vai tirar um ponto. É a segunda vez que ele segurou na grade, né? Tá. No primeiro round ele segurou lá do outro lado e agora foi a segunda vez. Ó, Pedro falou. Você tá achando que você é o Homem-Aranha pra você ficar segurando na grade aí? Menos um ponto. Um e quarenta pra terminar esse primeiro round. Perdeu um ponto o Maílson. Opa, que chute rodado lindo ali do Lucas. Bom contra golpe do Lucas ali. O Lucas vem pra cima agora no ground and pound. Vem bem, vem. Colocando pressão o Lucas. Pode terminar com a luta. Pode terminar com o duelo. Ainda nesse primeiro round. Ao vivo pra você. Que não tá o vivaço. É um bom golpe do Lucas. Um bom golpe de esquerda. Vai terminar, vai terminar. É fim de luta. O Lucas pegou no contra a luta ali. O cara no caltaço. No primeiro round. O Lucas Campos. Um belíssimo nocaute dele. Para brilhantar este common event. De novo pra você. Primeiro chute rodado. Pegou de raspão. Lindo. O chute rodado. Esse aí não pegou. Insistiu. Veio com o golpe de esquerda. E terminou com o duelo. O Lucas Campos. Que é um count sensacional. E aí agora, né? Depois de toda essa trajetória. De tudo que aconteceu. Literalmente foi uma reviravolta na minha vida. Dentro da minha carreira, né? Tudo que tá acontecendo. O Valide me ligou. Eu tive essa proposta aí contra o Arcângelo. Ele é da categoria de cima, mas também lutava na de baixo. Então, a gente tá aí no, né? Temos os mesmos padrões. As mesmas envergaduras. Tá equivalente. Ele tem o estilo dele. Eu tenho o meu. E, pô, tô muito feliz. Isso é um sonho, né, cara? É um sonho não só pra mim, mas pra todo lutador de MMA do Brasil. Isso é um título muito importante. Eu sei que esse título aí pode mudar. Vai mudar a minha história. A minha carreira profissional. Eu acredito muito na minha vitória. Eu tenho certeza que esse cinturão vai vir pra cá. O lugar do campeão. Pra essa luta. Pra essa luta, uma categoria dos 70kg do leve, o Lucas precisou fazer o corte de peso, tá? Então o Lucas tira em média aí 14, 15kg, então ele vem de 84, 85kg, pra bater cravado aí 70kg, que é a exigência da categoria. A preparação pro jungle fight, né? O Lucas treina 2 a 3 vezes por dia, em média de 5 a 6 horas, 6 vezes por semana. A gente coloca uma folga na semana, isso aí variados treinamentos, né? Entre Muay Thai, Jiu-Jitsu, musculação, parte de funcional e preparação física, e os treinos de MMA, que aí a gente dentro do nosso protocolo de treino, porque a gente monta um protocolo, né? Sou eu quem sou o responsável de todo o cronograma de treino do Lucas, desde os dias e os horários, tanto de Jiu-Jitsu, de Muay Thai, de funcional, de musculação. Então treina aí 6 vezes por semana, em média aí 6 horas por dia. Sobre o meu adversário aí, o Arcangelo, né? A gente conhece, inclusive, uma coincidência, eu assisti a luta dele ali, um camarote ali, quase um corner da luta, esse de perto, foi muito bom pra mim. Todas as suas ferramentas. A luta agora, tá buscando um pouquinho de tempo agora, pela primeira, assim, do Arcangelo, olha o cheiro! poderoso, passou por mal, os bocados, o Jiu-Jitsu tá levando, e eu acho que vai ser do seu vivo. O tá vivo, está ali, operando, cima da média, muito, 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 sofreu, muito, sofreu, né? Nossa, olha quantos... Final de luta, arena toda, um organizador de Jiu-Jitsu gosta de ver isso. Campeão da categoria, o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu... Ele, na verdade, ele não tá defendendo o cinturão, né? Muitas pessoas acham que ele tá defendendo, mas ele não está, o cinturão dele é da categoria de cima, e ele tá vindo agora pra minha área, porque no Jungle Fight, 70 quilos é a minha área agora, eu que estou dominando, ele tá vindo pro meu jogo. Que combinação alucinante! Que trocação potente! A nota flaca do caminhão! Lucas Campos, tô bom! O Lucas está 100%, tanto fisicamente, quanto mentalmente, muito bem preparado, e podem esperar aí uma versão do Lucas, já mais vista de tudo que vocês viram até hoje do Lucas aí. Porque vai vir coisa diferente nessa luta aí, e o Lucas vai chegar aí a mais de 100%. Hoje eu tô de volta nas 70 quilos, eu tô dominando, eu tô varrendo a categoria, e esse cinturão com certeza vai ser do campeão, ele não vai tirar a minha invencibilidade, eu vou acarretar a terceira vitória em cima dele. Pode anotar isso aí. Jairnson Sistela recebeu o golpe do Lucas, e vai tentar é vim de multa! Nunca sentou o contra-volta, é um golpe do Lucas! Um golpe de esquerda vai terminar, vai terminar, é vim de multa! Nunca sentou o contra-volta ali, né? No Galtaço! No Galtaço!